Estamos aí com o E-S-O-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U o judeu zoador, choques, nitro e a legião da massa uuuuh uuuuh beleza, bit, calma, 4x4 1x14, 1x13 tá chegando o jotinha, ai, jota não erra não, beleza, uma só já terminou de gastar o pente, ai, comeram comeram, comeram o cello, comeram o cello meu Deus, que trocação nervosa é o jota acertando, voltou tá voltando, o exit já voltou lá rodou pro bombe B, ó, o exit vai chegar primeiro que os caras, ó, já chegou ó, ó, aí ó, beleza opa, opa, já escutou vai ficar difícil o plant, o elijão sabe que tem que plantar, ó, ele é jogador esperto, garantiu o plant e depois o clutch, primeiro plant e depois o clutch olha aí, primeiro plant depois, será que vem o clutch? Elijão Fala galera, beleza, o que que fala? Aliás, tô aqui no começo do vídeo só pra apresentar a vocês o SESCO FAST mano, patrocinador fiel aqui do canal e graças a força de vocês liberaram mais um dólar pra todo mundo que utilizar o cupom ALEARTS caso você queira depositar qualquer coisa e continuar aqui jogando aqui no site mano, não esqueça de utilizar o cupom ALEARTS e utilize também o link sempre o link da descrição, fechou? tamo junto galera e bora pro vídeo quem tá fechado com ele no projeto da God's Fate? não é todo mundo e se ele levar as pessoas que tava fechado com ele no projeto beleza, Tartu cara, oi? beleza, cara uh tá estranho? tá estranho o mapa que ele não tava tão bem, né? normalmente era um mapa que ele até tentava fugir aí o segundo verbo é mais forte que você tem dá pra trazer esse 3x2 aí bomba plantada é nitro o problema é que tem aí beleza beleza, existe 2x2 2x2 tá opção, velho ou você sai pela esquerda ou pela direita também, também também usam bastante essa, velho também seria a God Nation, velho que é um nome melhor, inclusive, né? God Nation que é o que deviam fazer com o Chupex, inclusive, viu, velho? velho Free Chupex Chupex tá jogando bem tá fazendo a dele Michelão velho olha o Jota ô Jota ai Jota beleza, bitch ai pulou o mouse ah, mouse cara, esse mouse pula, pula pula, pula, pula de mouse viu, tigrão pula, pula de mouse nossa, mais um ele matava ali, viu? Tchelo opa, o Tchelo tá esperando na Fly jogar o Tchelo tá esperando na Fly jogar olha que beleza ó ele falou beleza, velho que é isso, cara? cara, que bonito, mano que bonito, hein? que bonito, hein? Brasil dois cranks na mão da Liquid já que a Liquid entregou, hein? Brasil tá em México perfeito com confiança de jogo lembrando muito Guerri, né, Gal? já lá me pediu essa B, lembra? ó lá esse hit cara, o Bit ele é um jogador que ele vai fazer a dele, tigrão não vai vai, vai, vai vai fazer a dele, velho ele vai fazer a dele o Bit nunca alastra ele nunca é beleza, Jota ai, essa segunda kill deu uma bambinada terceiro da X2, hein? ai, ele já abriu no time calma ai ó ai, o Jota nossa, o cara abriu de lado pro Jota essa segunda kill não tá saindo mas olha o Exit na caixa premiada ai, ó o Bitão já chegou firmeleza Bitão caramba, que limpo os rounds, hein, mano? vai acabar o da G2, velho a partida matou ainda, mano? hum, ele já é um líder foi proibidinho e mais um, velho calma calma que é Exit quando o Tigrão pensa em Clutch, ó ah, o Lúcio daqui era o guarda, viu? se desse pra guardar prometimento com o jovem, mano tá andando muito com o mano, hein, velho beleza, Turtur calma sim, x4, né? hum, aí o Turtur ficou cegão, velho o Cichelo já caiu tomou, ó o Bit, ó o Bit pela Smoke, beleza, Bit 3x3 dá pra fazer sonhar ai, ai, ai beleza, tinha tomado HS ali o Nitro Exit tá chegando pelas costas é essa aqui, ó tá, ele vai limpar toda essa parte de dentro e a gente vai lutar proibido exatamente, tem um Smoke? não tem precisava de um Smoke, velho olha ai o cara fez, você viu? Jota! beleza! 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 continua com o vírus nada, eu tô de boa aqui, cara esse MBR tá alegria, velho mas você não tá atento pela Liquid? a sua Liquid? não a Liquid aqui, né? o PZ aqui é GG é GG ai, comer, cara interessante, os caras foram comer a base TR é isso? deixaram, largaram, bombearam e falaram, vamos matar o cara é 3x3 opa! ai, deu a não deu, não foi HS não foi HS bora, Turtle Turtle querendo se aproximar ó ai ah, mano nossa, velho esse ó caramba caramba, o Jota com o meu smoke retão, né velho o Osi errou o tiro mano Gal, tô começando a achar que o Osi não vai ser top 10 esse ano velho será que não? o ano ainda tá a gente tá no mês é, começamos o mês 6 agora, né? rotação dos choques pro meio, velho calma beleza, Tchelo ai nossa 3x3 planta essa C4 ganhamos espaço bom C4 tá plantada flash vai cegar geral cegou 2, ó Hit, Jota e Tchelo ó tá cuidado o Tchelo ficou Hit caiu tamo no lugar proibido 11 a 10 11 a 10 não, né 11 a 9 caiu o Jota caiu também o Tchelo Turtle Fire Hit também é só o Beat agora caiu o Beat 12 a 11 nossa, tem que matar nossa o Nitro matou 1 o Elijão matou o Beat cego o Jota consegue aqui o No C ficou com 14 de HP o Elige Exit Jota e Turtle tem que fazer milagre aqui, velho legal bomba plantada ai o Elijão achou essa aqui porra nossa o Nitro ai o Nitro tá jogando hein, mano olha o gesso que ele encontrou ainda, velho tudo Chegou dois pela roça. Beleza. Aí. X2. Vai deixar o Turtle jogar, só que eles sabem do Turtle, ó. Vai girar tudo. O Turtle não precisa... Ah, Turtle... Aí. Nossa, olha que loucura. Olha que loucura. Olha... Oh, oh, oh! Você joga demais, gente. Ele joga demais, velho. Ele joga demais, velho. Eu pensei que ele ia deixar o cara sair fora. Não, não. Ele deixou o cara ir no máximo lá pro outro também ir no máximo pro outro bombe, né? Pode ser o Clutch pra trazer o jogo de volta. Beleza, Clutch. Que beleza, Clutch. Pô, que legal, mano. XIX e XVIII, o garoto tá em futuro, velho. É novato. Caraca, um dos revelações. Mas, por enquanto, o DSM dá alas, velho. É o da nave? Vai fazer o sinal que vai chegar, velho. Que beleza. Olha o Bit, velho. O Bit, 20 kills, velho. 20 kills num jogo desse. Ai, caiu o Jota. Ai, vamos com calma. Calma, 3x3. Ai, caiu, gente. 2x2, ainda dá. Ainda dá. Calma. Me berrizamos. Me berrizamos. Me berrizamos. Ai. Pô, foi 3 tiros limpos pro Ossi, hein, mano? Ai, caiu o Tanto. Caiu o Tchela. Caiu o Bit. Caiu o Jota. É só o 20. Vai, acabou o primeiro mapa. Valeu, mano. 16x12. Valeu, velho. Valeu. Valeu, mano. Valeu, valeu. Valeu, valeu, valeu. Nossa. Caiu já o Tanto. Pelo menos pra onde está a C4. Pelo menos pra onde está a C4. Mas não viu? Calma. Ai. Beleza, Jota. Não, 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 não. Beleza. É um x1? Tá nele, Jota. Meu, meu Deus. Que isso? Que tensão, hein, mano? Um bom round aqui pra gente conseguir trazer. São, né, tem uma fama, tem três MP fodas, tem uma AK. A gente tá aí, né? Tava, pelo menos aí, numa vantagem de arma, velho. Agora a vantagem aí de soldados é da Liquid. Devei pedir. Um, caiu Turtle. Um, vai aparecer o pezinho do beat primeiro ali. Um flash. Nossa, aí tava um cruzado 3x0 Caralho, agora tá rolando um martelo duplo aí, Tigrão Não, o duplo já tá rolando desde o início, velho Caralho, essa martelada dupla é profissional, velho Beleza, bitch Beleza, Tielo Calma Olha aí que maravilha, 4x1 tem muito jogo Será que eu sou seu vizinho, Gal? Eu não sei Você vai morar aqui embaixo? Pode ser, pode ser É teu? É cum a cum isso aqui? Pode ser, velho, pode ser Cara, o MIBR tá chegando, velho Ó, tomou o 4x0, tomou O Zabutri chegou, chegou Mas ó, achou um round Tá achando outro aqui, com calminho, ó Olha aí Cara, não é loucura eu falar que esse time do MIBR Atira mais forte do que a Liquid A rapaziada tá atirando mais forte É, pior que é verdade Entrei no jogo, você tá louco, velho Beleza, Tielo Aqui acabou, aqui acabou Olha aí, que isso Meu amigo Cruzadinho, cruzadinho Fechou a mira Um K, um Lá Um olha pra ali O outro olha pra lá Ele fica, ó Ó, ele vai ter que entrar, ó Aí Ai, ai, ai Que isso, olha que maravilha 4x3, eles estão quebrados A melhor de cada um, tá ligado Já afeta, velho Às vezes o coach tá repetindo só 300 frags no DM, velho Sim O jogador não quer fazer, velho Vai fazer o que, Gal? Ele não gosta, mano Reflete, Apocão Reflete Reflete De, tipo assim Você vê um jogador Que ele errou 8 chutes a gol Numa partida decisiva E aí, quando perguntado ao técnico O técnico fala Pô, o cara fez o treino dele Tem que confiar Cada jogador faz o seu treino de chute Infelizmente, hoje não deu pra ele Vamos torcer aí Que no próximo jogo Ele, porra Ele decida fazer um treino pra ele mesmo melhor É, mas é que a galera nem pergunta Tem muito de treino, né, no futebol Acho que no basquete também não, né? Mas é porque nessas modalidades Já tá muito bem definido, velho Já é óbvio Tipo assim Vai começar um jogo de basquete O Curry tá na quadra Tá o Leandrinho junto com o Curry Fazendo os treinos pra ele Tá ligado? Já é óbvio Os setoristas que vão cobrir o futebol Jota Pesa Ah, o Knight não é bom o bastante, velho Ele é bom, mas não o bastante Ele é, ele é Não, mas não o bastante Olha, já não pegou Beleza, Turtle 7 MBR 5 Liquid Que beleza Ai, ó o Elijão Como ele tira a mira Mas que beleza, Bit Beleza, Bit Ó, ó o Turtle O cara não vai esperar tão rápido A tartaruga veio rápido, né? Ai Ai Beleza Beleza Vambora Que beleza Cara, eu quero esse roundzinho Porque se perder esse round aqui Também vai lascar, velho Ó, o Bit já se enfiou dentro do tapete A Mach 10 a curta distância, ó Olha aí o que fez Olha o trago Mas o tempo todo envolve Estão entrando É por cima e por baixo Hum Deu ruim Jota Calma, é 2x2 Deu bom Calma Shell e Jota Ai, olha o Naf Guardou, guardou, guardou 11 e 9 Ah, esse aqui Deu uma escapadinha, hein, velho Deu uma escapadinha aqui Vamos jogar de boa Não vai ter nenhum doidão aí, ó Olha o Jota Uma Hum O mito Oh, foi quase duas É, não pegou ele fora Ai Caramba, o cara voltou lá pra trás O Bit foi rasgado Só chegando, né Nossa, tomou um tiro ainda Vamos E o pezinho E o pezinho Não vai rolar? É agora Se não ganhar um round Pelo menos Tira todas as armas Toma Toma É achar o O O Toma Clica na bomba Rápido Clica na bomba Passou por ela E não clicou Deu? Deu? Não deu Tá bom Tá bom Tirou todas as armas Valeu, meu filho Que isso? Valeu Vai x-zona Agora é defender Agora é segurar Já chegou o Bit Ai, cai o Chelo Cai o Jota Porra, o Chelo e o Jota No bomba B E os dois morreram, velho Que isso, Shox Acabou, Apocão? Ah, cara É fulá, velho Não acabou, né Existe um mundo Mas é muito difícil Não, não Agora sei mesmo O MBR ganhou muita coisa Nesse campeão Ah, não Eu tava Calma aí Que esse time do MBR Ele é doidão Por voltar em partida Que ele já perdeu É Ele é doidão Ó Forcedores, calma Ai Ai, agora Agora foi Opa É o Chelo Aí Aí Eu acho que a rapaziada Não vai esperar Que o Chelo Vem do tapete Tão rápido Vai pegar de lado Beleza E sabe que é o do Bomb O Imperial perde Pra você O Imperial é horroroso Mas você tá totalmente perdido Achando que o Imperial Era pra ser o top 1 mundo Você tá totalmente perdido Achando que Menor O MBR tinha que ser campeão aqui E aí você não consegue degustar Meu man Pra você degustar Você tem que entender Onde é que as coisas estão Onde é que as peças estão Aprenda Perfeito Você gosta de F1, Tigrão? Todo dia É que nem você assistir a F1 Você é torcedor da Alpine E você fica falando Que o time é horroroso A Alpine Mas a Alpine Só quer vencer Da, sei lá Do outro Da Haas Não é isso? Calma aí Existem vários campeonatos Foi o 16º aqui? Tá bom, né Valeu, valeu Valeu, mano Valeu, valeu